Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, como vocês viram aí na capa e no título do vídeo, hoje vamos criar a seleção brasileira de 2002, lembrando que vai servir para qualquer PES e qualquer console. Lembrando que o Xbox é um pouco limitado porque não tem como você importar arquivos para dentro do jogo, então você meio que tem que se virar com o que já tem dentro do jogo. Sem enrolação, vamos para o vídeo! Galera, antes de iniciar, eu quero dizer aqui para vocês, eu estou planejando, pelo menos nas segundas-feiras, estar trazendo sempre um capítulo dessa série, que no caso seria Criando Equipes. Semana passada eu trouxe a parte 1, que foi ensinando o método que eu uso para criar essas equipes. E nesse capítulo eu fiz o Real Madrid de 2017 e ficou top demais. E hoje, como eu falei para vocês, vamos criar aí a seleção brasileira de 2002. E as sugestões para criar os times, eu estou pegando lá na outra plataforma, que é o TicT. Inclusive, se você não me segue, segue lá. Lá eu também crio conteúdo de PES, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lá eu posto 3 a 4 vídeos por dia. E o meu arroba é brunomask17. Então segue lá que vai estar me ajudando demais. E se você é novo aqui no canal Caio de Paraquedas, se inscreve para não estar perdendo vídeos como esse. E se você quiser deixar alguma sugestão, é só comentar aqui embaixo que eu vou estar lendo todos os comentários. Então é isso, vamos ao que interessa. Bom galera, como vocês podem ver aí, eu já tenho tudo que eu preciso aqui. Que no caso seria, digamos, o básico. Que seria os kits, os uniformes e o emblema. Aqui eu vou ter o uniforme 1 da casa e o uniforme 2, o uniforme do goleiro. Se você não sabe como é que faz para encontrar os uniformes e os emblemas, vou deixar o card aqui em cima ou então o link aqui na descrição do vídeo. Lembrando que para quem usa consoles é o seguinte. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desses uniformes e do emblema. Lembrando que quem usa console precisa de um pendrive. Você baixa os arquivos necessários e dentro desse pendrive você vai criar uma pastinha chamada o e-pass. Desse jeitinho que está aqui, beleza? Dentro dela é que você vai colar os arquivos necessários. Como eu fiz aqui, como eu uso o PC, é na própria pasta do explorador de arquivo. Depois disso é só você tirar o pendrive e plugar no teu console. Já estou aqui dentro do meu pass, então vamos lá ao que interessa. Vamos aqui em editar. Primeiro vamos vir aqui em importar e exportar para estarmos importando aí os nossos uniformes e o emblema para dentro do jogo. Para assim podemos criar as nossas equipes. Vamos vir em importar imagens. Ok. Aqui é o seguinte. Primeiro vamos colocar os uniformes. Então vem aqui o uniforme G. Vocês podem ver que aqui vai mostrar tudo. Os uniformes e o emblema. Nesse primeiro passo o que interessa é importar os uniformes. Então vamos fazer o seguinte. Importar imagens relacionadas. Vamos selecionar apenas os uniformes, beleza? Não coloca um emblema. Selecionou. Volto. E dou um ok. E espero carregar. Beleza? Carregou. Deu tudo certo. Agora vamos para os emblemas. Emblemas de times. Vamos vir aqui. Selecionar a imagem. Selecionar no escudo do Brasil. Volto. E dou um ok. Beleza galera. Essa parte dos arquivos já foi feita. Agora vamos para o próximo passo. O próximo passo é você escolher onde é que você quer fazer as equipes. Onde você quer criar a sua seleção. É o seguinte. Eu recomendo muito a vocês que vocês façam lá embaixo. Eu praticamente vou fazer aqui dentro. Porque não é qualquer time que você pode modificar emblemas e uniformes. Por exemplo. Se eu pegar essas equipes aqui de cima. Não vai ter como modificar. Vocês podem ver que ali em cima está transparente. Nessa equipa eu não posso mudar nada que seja referido a nome da equipe e emblema. Então vai ter times. Então vai ter equipes que não vai ser possível modificar. Eu vou criar aqui embaixo. Eu já verifiquei. Tem como modificar nome da equipe. Como vocês podem ver aí. E emblema. Então antes de começar. Verifiquem isso. Feito isso. Vamos primeiro mudar o nome do time. Beleza. Agora vamos mudar o emblema. Vocês vêm em emblema. Carregar. E aqui. É só procurar o emblema que eu quero colocar. No caso. Eu vou procurar aqui o da seleção. Aqui eu encontrei. Vou selecionar. Vai carregar. E aqui. Já está. Beleza. Primeiro passo. Já foi feito. Agora vamos em uniformes. Vem em uniforme. Linha 1. Vou em colar a imagem. Uniforme G. E aqui. É só procurar o uniforme da seleção. Aqui eu já encontrei. O uniforme 1. Da casa. Vou carregar. E aqui. É só eu organizar o nome do jogador atrás. Vocês podem ver que está nesse modelo aqui. Eu posso modificar a cor. Mudar o tamanho da fonte. Eu vou modificar. Para modificar. É só eu vir em estampas. Nome no uniforme. Para modificar o nome. E aqui. Você escolhe. O tamanho. Isso aqui é para ver a altura. Isso aqui é o tamanho da fonte. Da letra. Eu vou deixar em 6. Tipo da fonte. Isso aqui você pode modificar. É o estilo de fonte que você quer. Eu geralmente. Gosto de botar 2. Para mim. É a melhor. Tipo de arco. Que é para deixar o nome curvado. E a cor. Aqui eu vou tentar colocar um verde. Para ficar mais parecido ali. Com a cor do uniforme. Essa cor está legal. Vou deixar ela. Volto. O mesmo eu faço com o número das costas. Aqui no caso eu venho em número. Aqui o mesmo esquema. Coloquei. Volto. Agora é só voltar. Aqui eu também tenho a opção. De colocar o número no peito. E no calção. Então. Eu vou deixar essa opção aqui. Desligada mesmo. Então vamos voltar. O mesmo eu faço. Com o kit 2. E com o kit do goleiro. Bom galerinha. Aqui eu já acabei o meu. De fazer as modificações. Nos uniformes. Agora. Bora criar os jogadores. Para isso. Agora eu vou aqui em jogadores. Vou em editar. Vou procurar. Onde eu estou fazendo as equipes. No meu caso. Eu estou fazendo aqui em clássicos. Essa liga. Eu modifiquei. Beleza. Na de vocês. Pode entrar outro nome. Aí. Vou escolher o time. Que eu estou modificando. Para vocês. Criar o jogador. Vocês vão selecionar o jogador. Que você quer modificar. No caso. Eu vou escolher esse primeiro aqui. Vou em copiar a base. Esquece o nome do jogador. Configuração básica. Posição registrada. Esquece. Vamos vir em copiar a base. Então aqui. Agora eu vou escolher o jogador. Que a gente quer fazer. Por exemplo. Se eu quero fazer o Neymar. Então vamos no Neymar. Então vamos selecionar o Neymar. Ah. Eu quero fazer o Denilson. Vamos lá no Denilson. E vamos selecionar o Denilson. É o seguinte. Como todos nós sabemos. Todos os jogadores. Dessa seleção. Ou praticamente todos. Tudo aposentado. Então. Não teria como fazer. Seguinte. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O link. De um vídeo que eu fiz ensinando. Como é que eu faço. Para adicionar. Esses times. Que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Times que eu acabei fazendo. Uma parte. E outra parte. Eu adicionei. E fiz modificação. Modificar com os jogadores. Então são dessas equipes. Que a gente vai utilizar. Para estar fazendo. Nossa seleção. Você pode ver. Que aqui também tem time clássico. E tudo. Então vai lá e ver. Que está muito legal. Beleza. Então é o seguinte. Primeiro aí. Eu vou querer fazer o Rogério Senne. Que ele estava lá nessa época também. Vou vir aqui no São Paulo. Que aqui vai ter o Rogério Senne. Está aí. O Rogério Senne. Seleciono ele. Dou um sim. Beleza. A base foi copiada. Vocês podem ver aqui. Que vai estar o Rogério Senne. Então já temos aí o primeiro jogador. Então aqui. Para eu voltar. E aqui já temos o primeiro jogador. O mesmo esquema. Seleciono o jogador. Vou vir em copiar a base. Denilson vai ter nesse pack de legends. Ou então. Nas equipes que eu adicionei no jogo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Vim em. Vou vir nessa liga. Vou procurar aqui o Palmeiras. Que eu sei que ele está no Palmeiras. Aqui. O tal Denilson. O Roberto Carlos. Entre outros. Rivaldo também. Aqui eu vou colocar. O. O Denilson. Aqui eu vou colocar o Denilson. Vou selecionar ele. Dar um sim. E aí. Já fizemos. O Denilson. O mesmo serve para todos os outros. Beleza. Então. Vou aqui. Fazer todos os jogadores. E já volto. Bom galera. Voltei aqui. Já acabei. Vou mostrar para vocês. Como é que ficou. Vocês podem ver aí. O Brasil 2002. O emblema. Tudo certinho. Os jogadores ali. De lado. E aqui. Vocês podem ver. Que está tudo certo. Já está tudo legal. Galera. Vocês que chegaram até aqui. E não querem baixar os arquivos. Que precisa. Adicionar legendas. Acham que vai dar muito trabalho. Eu vou deixar aqui para vocês. Esse time. Para você adicionar. Não perde você. Vai estar tudo pronto. Uniforme. Jogadores. Basta vocês adicionarem. No jogo de vocês. Vocês podem ver. Que está tudo certo. Está muito massa. Basta você adicionarem. No jogo de vocês. Que vai estar legal. Beleza. Aí vocês. Ah. Como é que eu faço para adicionar. Eu já vou mostrar aqui para vocês. Poder ver. Está tudo certo aí. O Rivaldo. Marcelinho Paraíba. Entre outros jogadores. Djalma. Júnior Paulista. O Ronaldinho Gaúcho. Aí também. Olha. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha. Também o Kaká. Primeiramente. Você vai ter que baixar o arquivo. Que vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza. E botar na sua pastinha. O EPEI. Se você usa PC. Basta você colocar lá na pastinha. O EPEI. Se você usa console. Basta você colocar esse arquivo. Dentro do pendrive. Na pastinha. O EPEI. Também. E plugar o pendrive no console de vocês. Beleza. Feito isso. Vocês vão ver aqui. Importar. Exportar. Importar. Time. Vou dar um OK aqui. Chegou aqui. Vocês vão ver que vai estar aqui. A seleção de vocês. Vou selecionar ela. Acessar configurações detalhadas. Aqui eu marco as duas opções. Marcou. Dou um OK. E pronto. Espera carregar. Já está tudo feito. É só você ir lá. E se divertir. Eu agradeço muito você que ficou até aqui. Comenta aqui embaixo. Qual time. Qual salvação vocês querem que eu faça. Aqui dentro do jogo. Para vocês. Não se esquece de me seguir lá. Na outra rede social. Beleza. O que que tem. Lá. O meu arroba é. Bruno. Máscara 17. Como eu falei para vocês. Lá também aqui. O conteúdo de PES. E aqui. No canal. Eu estou reestruturando ele. Só para PES. Então fica ligado aí. Que nas seguidas-feiras. Vai ter vídeo de criação de equipes. Beleza. Comenta aí embaixo. Comenta aí o que vocês acharam. Dúvidas. Eu vou estar respondendo todos vocês. Beleza. É isso. Valeu. Falou. Fui. Fui.